Olá pessoal, tudo tranquilo? Por aqui está tudo muito bem Chad Guto com Bus Simulator 16 O jogo foi lançado recentemente, achei muito interessante Já joguei bastante com o meu compadre de lá, o Toscano Um grande abraço ao Toscano E obrigado por compartilhar da mesma empresa aqui, né? Toscano Gamer MP, né? Para aqueles que não sabem, você pode jogar o modo multiplayer Com a incorporação de uma base de dados Ou seja, é muito simples de entender A gente é ao contrário do que acontece no American Truck Simulator e no ETS2 Nós não vemos nossos amigos jogando no mesmo mapa, né? Ou no mesmo local Mas a gente compartilha da experiência de desenvolver de forma independente a mesma empresa, né? E podemos então, através de um programa comunicador, ir trocando ideias e tentando fazer evoluir essa empresa, né? Hoje eu gostaria, na realidade, de fazer uma pequena viagem Pelo meu próprio perfil, que está no início Então, se vocês observarem, praticamente eu não fiz nenhuma viagem Vou fazer a primeira viagem, né? Vamos observar como é que funciona, pessoal? Por enquanto, o quadro apresenta que eu tenho um ônibus O meu nível de reputação é 1 Ou seja, está no início mesmo Mas já tem um saldo ali de 250 mil euros, né? Esse meu perfil, XG Trans Ele não é online Ele está no single player, né? Estarei jogando pelo meu próprio perfil Vamos clicar, então, carregar a empresa E vamos nos divertir aí, fazendo uma pequena viagem Através do Bus Simulator 16 Bom, pessoal, estamos aqui decorando o nosso ônibus, né? Observe como ficou bacana a aplicação desses adesivos, né? Selecionamos nossa primeira viagem aqui Vamos lá, então Por enquanto, só temos um ônibus Então, vamos aceitá-lo As telas de carregamento do Bus Simulator 16 São um pouco lentas, por enquanto Esperamos que o desenvolvedor melhore esse aspecto Bom, pessoal, é de manhã, né? E estamos acordando agora para iniciar nossas tarefas, né? Então, vamos observar um detalhe curioso, né? O nosso motorista pode tomar café, né? Aliás, não pode, deve tomar café, né? Porque ganhou um reforço aqui, né? Pela cafeína, não? Eu ainda não estou com o hábito de fazer a movimentação do motorista, né? Então, vocês vão observar que eu vou estar andando de lado De costas, né? De tudo quanto é jeito aqui O importante é estar caminhando no mapa, né? Olha lá o nosso busão ali Olha que beleza, hein? Então, vamos aqui nos aproximar, né? Muito show, hein? Já uma cor escolhida por mim, né? Para que a gente possa desenvolver nossa viagem, né? Temos que abrir o portão Ah, muito bom Vou abrir a porta do veículo E vamos entrar aqui para dentro da cabine, né? É isso aí, pessoal Vamos nos dirigir a nossa posição predileta aqui Que é o volante, né? Já chegamos ao volante E vamos verificar aqui Os comandos do busão, né? Olha que bacana Vamos acender luz de cabine passageiro Luz de cabine motorista Luz do caixa Faróis de veículo Porque é importante Estamos aqui com ajustes de temperatura Ligar a rádio e desligar a rádio, né? A porta estava aberta Vamos fechá-la, né? Observe que a porta está fechando Que show! E aqui temos mais um pequeno detalhe Abri o portão Daqui a pouco o portão se fecha, né? Vamos gerar a chave Dar partida ao nosso motor Vamos soltar o freio Muito bom Preparados para a viagem? Eu acredito que sim, né? Dar início A nossa sequência da viagem, né? Eu gostaria de ter assim Uma imagem externa Olha que bacana Valeu, hein? Esse jogo está o maior barato, hein, pessoal? Quem comprar Tenho certeza não irá se arrepender, hein? Porque o jogo está Um show, meu Deus Vamos direção ao ponto inicial aqui, hein? Vai existir um certo número de passageiros Aguardando, né? Chegamos na hora certa, hein? Um estudante e uma viagem Cinco A maior dificuldade aqui É fazer o troco, né, pessoal? Vou ter que bilhetar aqui Ao mesmo tempo Já ir dando os trocos, né? E se errar, olha Prejuízo na certa, hein? Muito obrigado Muito obrigado Eu preciso de alguns títulos, por favor Três simples Muito bem Muito obrigado, hein Muito obrigado, hein Assim vamos faturando, né? Obrigado, querido Obrigado, Iisd Um poderlı Um poder Um poder Um poder Um poder Um poder Tente Um poder Até eu Assim é Um poder Bom, é isso ai pessoal, já vendemos as passagens, vamos fechar a porta do nosso veículo e vamos embora né, sem mais esperas né, o motor desligou hein pessoal Bom, deixa os comentários no vídeo, se vocês acham que o som está audível hein, o jogo da minha voz né, Bom, deixa os comentários, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, vamos lá, vamos lá Pessoal desembarcando, outras pessoas embarcando, né? A simples da semana O que acontece com essas pessoas hoje? Não pode todo mundo só pincel, assiste uma série de televisão, uma pizza toda hora, como as pessoas normales? Obrigado, tenha um bom dia. Pode me ajudar com o ticket? Obrigado, tenha um bom dia. Vamos embora que estamos atrasados, hein? Legal que é uma autocorreção de posição de câmera, né? Para o motorista junior, porque é necessário, né? Essa cinetinha aí é a campainha de chamado da parada, né? Será que a ambulância vai virar à esquerda também? Ela vai seguir adiante, né, pessoal? Agora nos complicou aqui, hein? Eu nem vi quem ia atropelar. Alguém se jogou aí no meio do caminho, né? Muito show de bola, hein? Então, vamos lá. Depois dessa rateada, né? Vamos esperar para fazer uma viagem melhor, né? Vamos tentar novamente. Vai ser show, né? É isso aí. Já venho já, hein, pessoal? Só um segundo. Bom, pessoal, vamos tentar então agora fazer a viagem certinha, né? Afinal de contas, a gente provocou um caos ali, né? Vamos de boa, né? Aqui estão passeando mesmo, conhecendo o jogo. Não há por que ter pressa, né? A questão é a curtição. A necessidade de um cuidado todo especial com esses pedestres, né? Eles acabam se jogando, ó lá lá, tá vendo? Eles se atiram na frente do ônibus aí, né? Nem olhou... Nem olhou pro lado. Ia ter que dar risada, né? Porque não é possível, né? Show de bola. Só faltava começar a viagem já atropelar alguém, né? Aí não, hein? Estamos observando o ponto inicial aqui... Jantien Street. Jantien Street. E olha que a gente via faturando na outra né, na outra a gente tava faturando, mas essa aqui ficou ruim né, é, vamos embora É pra frente Shane, vai, vamos lá, muito abricado, o motor está ligado, não tenho freios, ah, agora sim né, tava difícil hein Shane, isso acontece né, eu tô aprendendo a dirigir o ônibus urbano agora né Foi multado hein, também quem mandou passar o farol né, olha, o carro da polícia chegando, tinha que dar na multa mesmo né, ah, ah, ah 49 segundos, tchau e benção Até aqui quebraram meu galho agora hein, olha que bacana hein Acho que mais teve desembarque do que embarque, o pessoal tá com medo de andar comigo aqui hein Sim, tem problemas, mas simples de semana, aí sim, começando a faturar hein Por enquanto é andato a longo limite de dia E olha que legalmente O que aconteceu? Muito obrigada Meu irmão tem esse robô de vacaúmico que ativa por si mesmo. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, ou do que aquele som foi, até que eu o vi. Eu pensava que o bairro estava estando fora. Eu acho que eu subi na calçada, hein galera? Esse jogo é pura diversão, né? A gente vai fazendo umas barbeiragens, né? Vai dar o passar ou não vai, está vacilando muito, né? Olha o pedestre ali. O que eu achei mais divertido no jogo aqui é que os pedestres são tudo doidão, viu? Eles vêm correndo e entram tudo na frente. Para aí carrinho! Danado! Está querendo me ferrar na curva aqui, né? E agora, como é que eu faço a curva com o ônibus sem bater? Estou subindo na calçada, né? Acidente de carro? Não! Passei longe! E eu já quase ia passando ponto, hein? Olha só, pessoal! É bom! Oh! Agora isso aqui é ticket? Agora que eu estou lá fora! Duas simples, uma viagem A próxima parada é a Crona Rest Street Este é o último parada, tenha certeza de que sejam todos os seus propósitos com você antes de entrar no bus Opa, estamos chegando na nossa última parada aqui, hein pessoal Show de bola Eu amo esse sábado, eu realmente gosto de como a cidade se torna muito, muito... A última parada é porque toca cinete, hein? É só preencher a paciência do nosso motorista aqui, hein? É isso aí, opa, já está chegando o ponto Foi mais rápido do que eu estava imaginando, hein? Vamos ver o desembarque Vamos para a garagem, hein pessoal O pessoal é impaciente aqui, porque o nosso motorista está demorando, né? Existem alguns detalhezinhos que vão ser aprimorados pelo jogo, acredito, né? Olha esse vidro panorando aqui, galera Sou de bola Já li a mensagem Mocinha Quer se matar? Eu juro que o pedestre se atira na frente do ônibus, hein? Vocês viram ali, né? A preferência é minha Acho que não era não, hein? A cultura civilizada é assim, né? Anda de boa, está tranquilo Seria um passageiro eternamente Está de boa, hein? Essa viagem foi show A sensação que o semáforo está um pouco demorado, né? Vou consumir todo o óleo diesel do ônibus aqui nesse semáforo Aproveita que se não fecha E aí a gente fica para trás, hein pessoal E aí Já ia quase parando nessa parada de ônibus aí Porque achei que já estava chegando, né? Opa Olha a nossa garagem lá, pessoal Estamos chegando Vamos sinalizar para parar na garagem, né? E vamos ver o relatório final dessa viagem Que deve ter sido Péssima Mas valeu, né? Como primeira viagem está valendo A ambulância não vem para cima de mim, não Só falta aparecer algum pedestre aqui E estragar a nossa viagem Ah, não apareceu, não Não apareceu, não Por segurança, vamos dar uma freadinha aqui Vamos aproveitar aqui e abrir a nossa porta dianteira Vamos do assento Vamos sair Confesso que ainda estou me acostumando aqui com esses comandos, né pessoal? Mas realmente é show de bola, hein? Vamos estacionar direitinho, hein? Vamos ficar fio É isso aí, estamos chegando ao final da viagem, né? Ahn... 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 Vamos ver o relatório Opa... Até que entrou um dinheiro irrazoável, hein? Pensei que eu fosse ganhar nada, né? Veja meu amigo Toscano Da Toscano Gamer Lives Como está indo bem, hein? No Bus Simulator 16 Olha, na classificação aqui vocês podem observar Você está já com 104 mil euros Toscano manda bem tudo, né? É isso aí Outros amigos nossos também, né? Estão já com o jogo disponível para fazer as viagens, né? Vão ranqueando e fazendo a sua empresa seguir adiante, né? Provedir e evoluir Eu acho muito interessante isso Como vocês podem observar Porque vai gerando uma certa comunidade do Bus Simulator 16, né? Espero que vocês tenham curtido, né? E que tenham gostado, né? Observem que nós tivemos um relatório aqui Está entrando saldo, que foi positivo a viagem Tivemos um pequeno acidente, uma multa por sinal vermelho E manutenção e seguros do ônibus Nós tivemos renda positiva e melhoramos de nível Então a reputação está subindo Estamos no nível 2 agora, né? Estamos ainda com apenas um ônibus Precisamos completar nossa missão Mas é isso aí, pessoal Isso fica para um próximo vídeo Uma próxima ocasião, né? Deveríamos estender essa nossa rota aí Com um ou dois pontos a mais, né? Para que a gente possa, então Ao cumprir toda essa missão Terá uma recompensa Que seria um novo ônibus grátis Dado pelo prefeito da cidade Muito show, né? Então, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu Tenham se divertido Da mesma maneira que eu me diverti, né? Gostaria de mandar um grande abraço a todos os amigos, né? Nos veremos num próximo vídeo Fiquem em paz E fui 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 Tchau 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 Obrigado.